Vai lá, Babi. Eu não sei nem o que eu falo. Babi, decida-se. Decida-se. Por favor. Ah, Emílio, mas isso daí não é assim. Como assim? Você fala pra uma mulher. É lógico que é assim. Ah, o que você quer? Só raspar. Cortar um de taz ou ficar careca de igual taz? Quem você acha mais bonito? Raspa isso. O que você acha mais bonito? O Neymar ou o taz? O Neymar. O que você acha mais bonito? O cabelo dele, gente. Não, o que é mais bonito? Mais bonito, é fácil. Tá difícil escolher também, né? Não, não tá difícil. Você tem que escolher agora, Babi. No Neymar, todo mundo tem também, né? Vai, Babi. Cabelo do Neymar ou a careca? Vai lá. Vai. Não, mas hoje? Agora! Agora! Vai! Vai, Babi. Traz alfabra aí. Gente, se eu entrar em depressão. Que depressão de quê, meu? Se você entrar em depressão, eu levo você hoje para o centro e nós ficaremos lá, o doutor Jacó. Nós temos todos. Nós estamos na band agora. Nós estamos na band. Boa, boa. Uau. Ô, Emílio, mas assim, e se eu posso usar, tipo assim, posso, eu tenho que tirar todas as minhas dúvidas antes, né? Claro. Eu posso usar peruca? Você pode usar o que você quiser. E se todo mundo ficar tirando, sabe? Black Power. Mas é lógico que vão zoar você. E se eu não aguentar a zoeira das pessoas? Se você não aguentar. Você pode morrer, hein? Não. Babi, você pode colocar uma peruca de um jeito, um dia você vem para o pânico loira, um dia você pode vir ruiva. Isso é bacana. Isso é bacana. Tem que abrir a peruca de um jeito, né? Vai lá, malandrona. Vai lá, malandrona. Vai lá, malandrona. Vai lá, Batman. Troca lá com ela. Babi. Brincadeira, mas... Fala para mim, o que você quer? Ai, gente, eu acho que eu tinha que ir para casa, analisar a proposta, pensar. Falei bonito agora, hein? Não. E voltar outro dia e... E voltar outro dia qualquer. Não, mas aí você vai... Deixa eu te falar. Se você fizer isso, você vai frustrar os caras que estão te assistindo. Com certeza. Os seus fãs, aí eles vão falar, pô, é arregona. Veja o caso do Ceará. É frouxo. Até hoje os caras ficam, ah, o Ceará arregou. É frouxo. Aí você vai dar uma bela arregada. É, eu acho que é melhor ser chamada de carequinha do que arregona. Carequinha. Seu formado, sua cabeça é bonito com a formada da cabeça? Se você não decidir, nós vamos decidir aqui, ó. Minha cabeça é grande, gente. Você quer. Então, vamos fazer o seguinte. Mas minha cabeça é muito cabeção, Emílio. Eu tenho uma cabeça muito grande, não cabe nenhum, né? Você quer. Você quer. Ups. Beleza. Ou você decide ou eu vou fazer uma votação aqui com o Pan. Você vai se lascar, Babi. O público eu já sei o que quer. Vai. Eu tô te dando essa opção de você decidir. O cara tá sendo legal com você, Babi. Ah, eu não sei. Eu acho melhor vocês verem aí. Não. Não. Pra você não fazer. Você escolhe. Escolhe. Eu vou ficar feia de qualquer jeito. Então pra mim, não faz qualquer um. O que você prefere? É melhor então raspar logo essa aqui. Boa. Boa. Sensacional. Boa, Babi. Aí. Boa. Vamos desligar os monitores aqui que você não vai ver. Não, mas calma aí. Não, fechou o monitor. Eu falo um negócio no ouvido do Ibo. Não, você não pode ver. Do quê? Tira, só tirar. Senta, Babi. Pode tirar. Senta aí. O que é isso aí? Vai por aqui. Ela falou que... Calma aí, não. Calma aí. Espera. Calma. Calma. O que é isso aí? Espera aí, meu. Calma. Calma. Espera aí, meu. Calma. Calma. Você vai ficar bonita, Babi. Calma. 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 Espera aí, você não pode se mexer, senão eu te macho ali em cima. Calma. Calma. Ai, calma. Calma. Calma, meu Deus. Espera aí, ele está agressivo. Está agressivo. Porra, esse cara está muito agressivo. É mais do que M&A isso aí. Espera aí, espera aí. Não, não fica assim. Cora tudo. Cora tudo. Cora tudo, tá muito ruim. Não, não para. Calma. Calma, você está horrível. Está horrível. Está horrível. Espera aí, você está horrível. Parece o Mestre dos Magos. Parece o Mestre dos Magos. Nossa, velho. Calma, calma, não se mexe. Deixa eu tirar. Deixa ele passar direito, Babi. Está ficando bonita. Jesus. Meu Deus. Está parecendo um predador. Deixa ele passar direito. Espera aí, calma que ele está. Nossa. Ai, gente, que dó. Espera aí, Babi, deixa eu ver. Ficou punk, hein, brother. Ficou legal. Está bonito. Ficou legal. Está chico. Ficou legal, Babi. Vou botar o pince no mamilho agora. Gente, é meu cabelo. Parece um dedão do pé sem unha. Não, não, espera aí. Oita. Você que quis. Está toijando a cebola. Espera aí. Então pode chorar. Eu acho que todo mundo, né, tem que... Espera aí, gente. Deixa eu falar sério. Isso aqui é um negócio que a Babi está fazendo porque ela tem o espírito do pânico, entendeu? E esse é o espírito das paniquetes. É uma menina muito corajosa. E vou falar uma coisa para você. E ficou linda. Ficou linda. Isso eu vou falar. Você está mais bonita do que aquela foto que saiu na internet essa semana. Ai, Emílio. Você está linda. Estou falando para você. Não põe a mão. Ficou mesmo. Ficou bonita. A próxima vai ser a Carolzinha. Carolzinha está se escondendo. Carolzinha não se esconda, não, Carolzinha. Você será a próxima. Ficou maneiro, Emílio. Eu gostei. Lógico. Está bonita. Eu também gostei. A pinar. A pinar é linda. Vocês ficam zoando, porra. Não fica zoando. Está bonito. Parece o meu pai. Ah, ficou estilosa. Eu acho que ficou muito estilosa. Ficou bonita. É que para as mulheres o cabelo tem um significado muito interessante, muito útil. Você pode fazer o... Ficou bonita. Ficou bonita. Está bonito. São sete anos. São sete anos. Daqui sete anos você vai estar com o cabelo bonito. Qualquer coisa é só colar. Muito bonito. É o seguinte. É o seguinte. Por favor, vem aqui. O que vocês acharam? Foi lindo. Está bonito. Ela não se viu ainda. Babi está linda, Babizinha. Estou muito nervosa. Eu estou muito nervosa. Você está linda. Parabéns. Ela está chorando. Ficou bonita mesmo. Coisa que é o cabelo. Por favor, você pode fazer do bola também, por gentileza? Senta lá. Tira, faz do bola. Vai aproveitar. Vai aproveitar. Faz do bola aqui para mim. É o bola também. É, faz do bola também. Faz do bola também. Não, para aproveitar. Você já aproveita. Você já aproveita. O que eu tenho que ver com a história, velho? Você faz também. Vou aproveitar. Aí é de graça a bola. Faz do bola para mim. Olha, deixa eu falar. Olha, deixa eu falar sério. Enquanto o bola vai fazer, o dele também. Estou aqui com o espelho. Nós vamos fazer um... Ela não se viu aqui que nós desligamos os monitores aqui no palco. E depois do break, nós vamos saber como ela vai se ver agora nesse novo style. Aí está a papizinha. Não, mas deixa só. Faz só aquele. Deixa na frente. Fique aí. Deixa o Mickey. Deixa na frente. Deixa bem zoar. Deixa na frente. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pânico na Bande. Já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.